Música Música Qual cena da ação você considera mais desafiadora de todos os filmes da saga Velozes e Furioras? O telecine foi até Hollywood levar a pergunta para o Brasil e ele respondeu Muito bom! Muito bom! Eu fiz tantos stunts em este filme para pensar em que foi mais difícil Eu tenho que voltar para a primeira vez Porque quando eu filmo a primeira vez foi em 2000 E tecnologia não era hoje Não era uma pequena morteira de 30 mil, e tive que fazer muitos estudantes E teve uma cena em que eu estava morando em e assim E me disse que estava indo para mim e meia 10 mil, mala coisa, e até a masterraga Rudei de todo o corpo para mim